De boa, nem todo dia as coisas estão tudo certo. E é normal, porque não é só com você, não é com todo mundo. Ou você acha que todo mundo acorda sempre sem problemas? Meu Deus, que ilusão. Minha vida não presta, tudo acontece comigo. Pensamento é esse? Que distorção cognitiva é essa? Tenho absoluta certeza que nem tudo na sua vida está ruim. Às vezes é uma parcela, uma situação, uma fração. E faz parte, está na vida de muita gente. Buscar ser otimista e buscar enxergar as coisas pelo lado positivo. Sabe por quê, gente? Tudo é questão de ponto de vista. Mesmo quando você estiver olhando, o mesmo que outra pessoa, vocês verão coisas diferentes? Porque a vida é questão de perspectiva, né? E a minha pergunta pra você hoje, qual é a perspectiva que você pretende ter? Qual é a perspectiva que você decidiu ter hoje? Vá além do que está acontecendo com você. A vida é pra quem sabe viver. É isso. Procure aprender. E o Gnogueira, né? Maravilhoso. Deixa eu falar da Logos, gente. A Logos está com essa Bíblia maravilhosa. Tem capas diversas por R$ 17,90. O preço é super acessível, tá? Essa Bíblia é da Editora Vida por apenas R$ 17,90. Você encontra a Logos em Recife, em João Pessoa. Aqui em João Pessoa, inclusive no Shopping Tambiá. Está no segundo piso, ao lado da lotérica, tá? Você pode ir lá, que o atendimento é excelente. E se você quiser adquirir sem sair de casa, basta entrar em contato com os telefones que estão aparecendo aqui na telinha. Então não perca tempo, não. Entre em contato com o pessoal da Logos e apresentar isso aqui, viu? A Bíblia é sempre bem-vinda. Eu começo o programa de hoje falando sobre uma característica...